Com o aval do Supremo Tribunal Federal, poupadores e bancos estão mais próximos de, por fim, a cerca de um milhão de ações que tramitam na Justiça, pedindo a correção da poupança durante os planos econômicos da década de 1980 e 1990. A partir de agora, os bancos têm 90 dias para começar a receber os pedidos de adesão ao acordo. Esse processo vai ser feito por meio de uma plataforma digital que deve estar disponível em maio. Tem direito à indenização todos que entraram na Justiça em ações coletivas e individuais. O poupador terá dois anos para decidir se aceita o acordo. É possível, sim, através do diálogo, através do consenso, construir soluções que sejam soluções viáveis, tecnicamente sustentáveis, juridicamente sustentáveis e pacificadoras. As adesões serão feitas por lotes, de acordo com a idade do poupador. Caso o titular da poupança tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. Para receber a indenização, será preciso comprovar a existência e o saldo da poupança por meio dos extratos bancários do período ou da declaração do imposto de renda. Para o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, todos vão sair ganhando com o fim das disputas judiciais. Traz vantagens para os poupadores, para o judiciário, para o governo e também para os bancos. Eu acredito que para os poupadores talvez a principal vantagem seja dinheiro na mão mais rápido do que esperar ainda há vários anos a resolução de demandas cujo resultado é certo e depois a execução dessas sentenças.